Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Michael Myers! Faz tempo que é mentira, eu trouxe ele há pouco tempo pro canal na verdade. Mas foi com a build do espelho, nessa vez eu trouxe uma build totalmente diferente, que é uma gameplay totalmente diferente. O padrão desse aqui é, no level 1 ele não tem raios de terror e mata os outros do coração, mas ele fica lerdo e tem um long hit menor. No level 2 ele fica rápido e dá um long hit normal, como qualquer outro kill, e no level 3 ele consegue derrubar num hit só. E ainda fica com um long hit absurdo, tá ligado? Mas dessa vez, eu tô aqui com essa build! Que é a buildzinha única e exclusivamente pro Tombstone Myers, que consiste em eu não precisar enganchar ninguém pra matar. Eu simplesmente mato os caras, eu pego o cara e mato, simplesmente isso, tá curioso? Essa build consiste no Play With Your Food, que é o seguinte, esse perk. Quando eu entro em Chase com obsessão e saio da Chase, assim que eu saio dessa Chase, eu ganho um token. Num total de 3 tokens, e a cada token que eu vou ganhando, eu vou conseguindo ficar mais rápido. Vocês já vão entender o porquê que eu tô usando esse perk. Ele é bem interessante pra essa build e é infalível pra essa build e essencial, tá ligado? Aqui eu vou com Brutal Strength pra quebrar paletes e chutar geradores 20% mais rápido. Aqui eu vou com Cruel Limits, que quando termina um gerador, todas as janelas que estão a pelo menos 24 metros desse gerador são bloqueadas por 30 segundos. E aqui eu vou com Bambuza, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. Ao mesmo critério do Cruel Limits, tá ligado? Mas caso o Cruel Limit não acabe em algum gerador, eu vou ter o Bambuza pra bloquear o cara não conseguir pular a janela e morrer, tá ligado? Aqui eu vou com Frag Hunt Tooth of Hair, o mais conhecido como Tufo de Cabelo, que é o seguinte, quando eu pego o level 3, eu fico com ele infinitamente. Apenas isso, só que eu demoro muito, muito mais pra conseguir pegar esse level 3. E aqui eu vou com o Judith's Tombstone, que aqui é o seguinte, gente, quando eu tô no level 3, eu consigo matar o cara, eu não preciso enganchar ele. Eu simplesmente chego perto dele e mato ele, pego ele e mato, como se fosse o Mori do Marge, só que eu não preciso nem dar Mori, não derrubar nem nada. O cara pode estar curado, só pegar ele, GG, morreu, tá ligado? Só que esse addon tem a consequência de eu ficar muito, muito lerdo, eu fico muito mais lerdo. Por isso que eu tô usando o Play With Your Fudge, entendeu? Pra conseguir ficar super rápido. Como eu não vou dar hit em ninguém, eu só vou pegar e matar, eu vou ter essas 3 stacks pra sempre, tá ligado? Então é bem interessante. Mas esse addon tem o counter dele, que se você entrar em um armário, se você ficar fazendo gerador, se você ficar abrindo a porta, o cara não consegue te matar. O Mori não consegue te matar, ele tem que dar o catch em você, então o cara pode counterar isso, jogando contra ele. Mas se o cara não conseguir achar um armário, alguma coisa perto, GG, morreu. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, caminhando, Shutter Woods. É um mapa interessante sim, velho. Eu tenho que prestar atenção, se geradores estão perto de alguma janela, tá ligado? Porque ele pode funcionar, tipo, muito bem essa build. Eu tenho que pegar um início bom, pra assim, a partida dar certo, senão vai dar bosta, velho. A camina tá ali, velho. Vamos tentar pegar uma visão com que ela não me veja. Tá, tô conseguindo estoquear, não tô, 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 tô estoqueando. O cara tá parado, tá vendo? O cara tá parado, vou ficar por aqui, ó, bem paradinho, ó. O cara tá parado, que delícia, mano. O cara tá, eu fico, eu tô me alimentando, tipo, muito dele. E tem uns caras ali, tá vendo? E tem uns caras por ali, velho. Ó a Fang ali, ó. Acho que eu ainda não tô aqui mais. Tá, ó, o cara já tá vermelhão. A Fang também já tá bem estoqueada. Ó, o cara voltou agora, ó. Preciso achar obsessão, velho, pra poder perder a Chase, tá ligado? Esse cara não tô nem mais aí pra ele, velho. Pode fazer esse virador aí, mano. Tá, a Fang também não tô mais nem aí pra ela, velho. Tá, eu vou dar um hit nele, velho. Só pra... É, só pra, né, disfarçar. Só pra disfarçar. Ok, eu vou deixar ele no chão, mano. Tá, eu vou enganchar ele então, velho. Ok, eu não esperava que eu fosse enganchar alguém aqui, mas o cara deu tanto mole que eu... que eu vou enganchar, né, mano? Ok. Não sabia nem que eu ia enganchar alguém, velho. Mas beleza. Só pra ganhar mais pontos, porque essa build aqui, ela é muito boa, muito divertida, mas ela dá total de zero pontos, tá ligado? Porque se não enganchar ninguém, tu perde muito ponto. Tu não ganha ponto nenhum, quase. Agora eu preciso achar alguém. Preciso achar obsessão primeiramente, né, velho. Eu não quero a Fang, eu quero a obsessão. Tá, a obsessão pode ser que esteja ali, ó. Tá, bloca daquela janela, mas só aquela também, ó. Será que é a obsessão? Tá, vamos toqueando, vamos toqueando, velho. Os caras não têm ideia de que eu tô com esse bagulho. Ainda mais que eu vou pegar até aqui rápido. Tá, só vou correndo pra lá. Não é a obsessão também. Meu Deus, cadê essa obsessão, velho? Eu preciso dessa obsessão, mano. De verdade, eu preciso dela, velho. Ok. A câmera correu pra cá, tá correndo direto. Agora eu vou dar a volta por aqui. Tá com a palha, beleza. Vou ficar pra cá, eu vou voltar. Vou pular a palha aqui, ó. Quebrar no caso. Pular não, né? Pular não dá. Com mais não dá, velho. Não sei. Ok. Acabaram lá, beleza. Ninguém erra aqui. Tá, a Nia correu pra cá. Eu preciso dessa Nia. Ela voltou pra lá pra caramba, ok. Tá bem stalkeada. Falta muito pouco. Será que nela eu já consigo pegar o bagulho, mano? Preciso muito achar a obsessão, velho. Fico pra cá que eu sei que ela tá me olhando. Voltar pra cá. Agora eu vou pra cá. Ela tá aqui, ó. É, ó. Ah não, ela vazou mesmo. Ok. Não sei pra onde ela foi, velho. A obsessão tá muito stealth. Isso é triste, mano. Isso é bem triste, velho. Aqui, eu não posso... Eu sou muito lerdo, tá ligado? Ok. Foram dois geradores. Isso aqui já vai ser o terceiro, mano. Muito rápido, velho. Tá muito rápido esse bagulho. Meu Deus do céu, velho. Tá, os caras provavelmente fizeram o gerador junto. A obsessão fez o gerador com o Steve ali. Provavelmente, mano. Ok. A menina provavelmente vai tá voltando pra cá. Ela tá voltando, né? Eu vou ter que vir nela, velho. Calma aí. Confia, confia. Ela achou que eu não tinha visto, ok? Agora eu vou nela? Tá, porque ela tá naquele gerador. Beleza. Vamos vim nela aqui, ó. Vou fazer ela vir pra cá. Obrigar ela vir pra cá. Tá, todo mundo está aquiadão já. Pode querer. Eu vou vir pra cá. Eu vou ver se o Steve volta aqui, ó. Ok. Acabou que eu... Eu beitei a ela, mano. Eu não esperava que ela fosse pular isso, não. Ok. Espero que seja obsessão. Obsessão. Perfeito. É você que eu quero, amiguinho. É você que eu quero, amiguinho. Voltar pra cá. Calma. É ele que eu quero. Calma. É agora. É agora. É agora, velho. É agora, guys. É agora. Beleza. Pronto. Agora vamos sair em Chase. Calma, calma. Foi mais um gerador. Beleza. Agora vamos entrar em Chase com ele. A gente precisa pegar três stacks antes de matar a obsessão, tá ligado? Precisa de vir lá pegar as stacks. Calma. Calma que vai dar bom. Calma que vai dar bom, velho. Chego pra cá. Vou pular aqui. Aqui entra o Chase de novo. Beleza. Agora vou dar uma volta por aqui. Isso é meio... Ok. Calma. Perder a... Ó, calma. Confia, confia. Perder mais uma stack. Beleza. Agora vem aqui. Espera um pouquinho. Ficar aqui um pouquinho nele. E agora vamos perder aqui a Chase. Beleza. Calma, calma, calma. Pronto. Agora sim, vamos nele. O que ele tá fazendo aqui em cima? Vai morrer. Vai morrer aqui em cima, amiguinho. Ah, é por aqui que sobe. Eu não consigo matar ele aqui, não? Caraca, eu não consigo matar ele aqui. Eu não consigo matar ele aqui, velho. Ah, consigo sim. Meu Deus. Vocês viram que apareceu a opção? Vocês viram que apareceu a opção, velho. E aí sumiu a opção? Tá bom que os caras não vão desconfiar que eu tô com isso, tá ligado? Mano, a opção apareceu e depois sumiu. Tá, o cara tá dentro do armário, usou o redone em mim, beleza? É bom que eu não tô em gerador, velho. Alguém eu vou matar, mano. Só bora, velho. Vem cá, Frankzinha. Você vai ser escolhida. Tem que chegar bem pertinho do cara e clicar na hora certa o botão, senão tu não mata, velho. Ótimo agora, ó. Beleza. Quando apareceu a opção já clica. Foi isso que eu fiz, só que não deu certo, velho. Beleza. Matou de como quem não quer nada, velho. Matou dei. Meu Deus. Eu voei, mano. Ok. Não, relar eu vou deixar ele no chão mesmo. Eu não quero enganchar ninguém agora. Enganchar esse chão ali só pra pegar mais pontinho, né, velho. Ok, agora os caras vão ficar cagados na calça. Eu quero ver quem que vai vir relar esse Jeff, mano. Calma. Tá, eu tô vendo. Aqui, ele tá aqui. Vem cá, amiguinho. Vem cá, amiguinho. Vou pular aqui, né. Aqui não tem mais pallet. Ele vai tentar entrar no armário, provavelmente. Beleza, morreu. Nem tentou, não. Ela tava bloqueada. Não ia ter nem como ele pular. Aqui era perfeito, tinha como ele fugir, mano. Beleza, mais uma kill. É isso, mano. Só bora, velho. Tá, já... Ah, não. Relar o Jeff ainda não, ó. Vou matar esse cara mesmo, diretão. Cara, eu tô voando... Eu tô voando depois que eu mato o cara, velho. Que que é isso, mano? Ele não foi relar o Jeff ainda. Olha isso. Os caras cagadão. Já consegui duas kills, mano. Por isso que eu não tenho que preocupar tanto com o gerador. Porque você mata a partida, tá ligado? Muito bom, velho. Só esperar o cara rilar o Jeff lá. Eu preciso que ele rile o Jeff, mano. Tudo que eu preciso é que ele rile o Jeff, velho. Ok. E aqui dá pra tu camperar as coxilhas sem fechar ela, tá ligado? Ah, tudo bem. Tu pode até fechar. Também é válido. Mas tu não precisaria fechar as coxilhas. Se o cara for pular nas coxilhas, tu mata ele, tá ligado? É a única build que dá pra fazer. Ó, opa. Tudo bom, amiguinha? Tudo bom. Como é que você tá, amiguinha? Tranquilo? Tranquilor, meu amiguinha? Muito bom. Achei ela por acaso. Do nada eu achei ela, velho. Meu amigo. O cara tá aqui em cima com o corvo. Já voa andão, ó. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar ele lá pro base, mano. Ah, a hatch tá ali, ó. A hatch tá aqui, ó. Calma aí. Eu não vou matar ele, calma. Eu não vou enganchar ele. Vem pra hatch, vem pra hatch. Hatch, hatch. Ele nem vai vir, ele nem vai vir, velho. Ele levantou perfeito. Tudo que eu queria que ele tivesse adrenalina agora, velho. Vem cá, amiguinha. Tu vai vir aqui, amiguinha. Tu vai vir aqui. Eu vou te matar, velho. Espero que ele não entre no armário pra me sacanear. Agora eu vou pular aqui, ó. Aqui ele tá morto. O que ele vai fazer? Beleza! Not today. Maybe tomorrow. Not! Muito bom, velho. Funcionou exatamente como eu queria. Funcionou perfeitamente da forma que eu queria, velho. Muito bom, tá? Eu fiz ponto nenhum. 18.6 é nada pra killer, tá ligado? Mesmo enganchando o cara lá. Ai, mano. Muito bom. Funcionou direitinho, velho. E sem mais enrolações, bora pra segunda parte. A gente consegue fazer a mesma coisa, só que de forma melhor ainda. Só bora, velho. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tamo lerdo. Nossa senhora, fica muito lerdo, né, velho? É até estranho. Depois que tu tá rápido lá, né, com o bagulho. Tu ficar lerdo assim é muito estranho, velho. Tamo em dois Macmillan, pelo incrível que pareça. Ó, já tô estoqueando aqui. Que perfeito, ó. Pera aí. Já pegou o ângulo, mano. Será que é porque ela saiu dali? Acho que ela saiu dali. Eu não tinha visto, né? Pode crer. Ok, ok, ok. Eu preciso talvez, então... Tá, eu vou vim pra cá. Ela tá ali, ó. Eu vi que ela me tá meio olhando aqui, ó. Esse mapa aqui é complicado pra quem tá jogando stealth. Ela é amiguinha. Ela deu a volta por aqui, beleza? É só ficar estoqueando que ela tá num lugar... Numa área meio bagulhada. Ela não veio pra cá, não. Pode crer. Achei que ela ia vir. Ela voltou só mesmo. Beleza. Ela vai ficar aqui agachada, ok? Dá mais uma estoqueadinha. Será que ela vai sair por aqui, provavelmente? Tá explodindo lá o gerador, beleza? Aqui é level 2 já. Perfeito. Não foi um início tão bom igual o outro, né, velho? Mas nós vai tentar, né? Nós tenta. Estoquei ela bastante aqui, velho. Pra deixar ela vermelhona mesmo. Beleza. Ela não pode mais estoquear. Perfeito. Conseguimos jogar o máximo nele, então. Tá, tem um que saber que ia ter alguém aqui, beleza? Vou dar a volta por aqui. O bagulho é só ficar estoqueando. Pegar o mais rápido possível. Imagina se eu pego, tipo, com 5 geradores ainda. Seria um sonho, tá ligado? Tinha que achar obsessão nessa história aí, mano. Mas eu não acho obsessão. Isso é muito triste, velho. Ok, a obsessão é uma daquelas ali, velho. Ok. Será que elas já repararam que eu tô com tombstone? Porque tá demorando muito pra pegar, tá ligado? Os caras têm que reparar nisso, velho. Ok. Não é correndo pra caralho ele. Será que a Nia é a obsessão ou é a outra que é a obsessão? Não sei. Não faço ideia, velho. Será que ela vai correr retom pra cá mesmo? Ela correu e voltou, né? Ela tá aqui? Nope. Tá, ela tá aqui sim. Beleza. Tá, será que é a obsessão? Voltando aqui? Não, ela só correu retom mesmo, é. Ok. Não sei se é eu ou se é a Nia. A Nia sumiu, velho. A Nia desapareceu. Ok. Vamos correndo, velho. Só bora, só bora. Paciência. E eu preciso pegar essas stacks, porque eu fico muito lerdo e não vou conseguir pegar ninguém se eu não pegar as stacks, velho. Ok. Não consigo chegar em ninguém, tá ligado? Que é muito lerdo, velho. Eu precisava muito achar a obsessão, mano. Ok, eu toquei mais um pouquinho a Jane lá. A Kate eu sei que tá por aqui. Cadê ela? Tá no armário? Ela tá aqui, ó. Dá um hitzinho nela, porque eu não tenho nada a perder mesmo agora. Beleza. Vamos ver pra onde é que eles poderiam ter ido. Mas acabou que ele já dou ali, beleza. Então pode ser que alguém na check, porque a Nia foi pra lá e sumiu, então ela pode ter ficado por ali. Ela tá aqui, então. Perfeito. Ok. Oi, Niazinha. Você é a obsessão, né, Niazinha? Não, a obsessão não é. Cadê a obsessão, velho? Quando eu tô de save the best, todo mundo. Os quatro são a obsessão. Quando eu tô de save the best. Impressionante. Agora, quando eu quero que eu ache a obsessão, eu não acho nunca, né? Impressionante esse jogo. Esse jogo é uma lenda, né, velho? Ok. A ver se eu consigo dar uma stockade pra aqui. Deu. Ok, vai. Bora. Tamo quase. Falta muito pouco, velho. Ok, Niazinha. Você mesmo que eu quero. Não, não quero mais ela agora. Vim pra cá. Agora eu vou voltar aqui, ó. Beleza. Só pra expulsar ela. Pula a janela? Pulou, beleza. Vou dar uma risão nela também, então. Pular aqui, beleza? Aí talvez eu consiga matar ela. Não, não vou conseguir nunca. Porque eu tô muito lerdo, velho. E se consegue passar uma parede aqui, então. Porque ela pode ser determinante depois. Beleza. Aí tamo lá aqui. Eu não vou nem enganchar. Só vou deixar ela no chão mesmo. Pra não perder tempo, velho. Só bora. Porque eu não vou matar ninguém no gancho. Só não tem por que enganchar alguém. A não ser que eu queira ponto. Mas o objetivo aqui não é ganhar ponto. Eu tô cagando pra ponto agora. Senão eu estaria usando outra build, né, velho? Só aqui pra me divertir. E ver se a build dá certo, mano. Ok. Mais uma aqui que eu posso me alimentar. Falta bem pouquinho. Bem pouquinho dela, velho. Fica eu pular aqui, ó. Agora eu vou... Ah, ok. Ah, mas a Kate, eu sei que ela é muito vermelha. Então eu não vou conseguir nunca. Tá, a Nia também. Eu preciso da obsessão, velho. Até agora eu não achei obsessão. De novo a obsessão vai ser a terceira, velho. Ok. Ninguém merece, velho. Agora eu vou dar um hitzinho nela. Pra ela ficar machucada. Ô, meu Deus do céu. Eu não dei um hit. Eu vou perder tempo nela não. Não tem por que dar hit nela agora, na verdade. Ela vai conseguir ponto. E vai que ela quer se rilar, né? Vai que ela quer se rilar. Vai saber, mano. Ok, tem alguém brancão aqui. É a obsessão mesmo. Ela é a obsessão. Que é ela? Eu não sabia que era ela. Ok. Pular a janelinha. Vamos desuncionar ela agora. Agora já conseguimos matar todo mundo já. Só que agora eu tenho que, ó. Quatro geradores só. Que delícia. Mas deve ter vários avançados. Ok. Agora é só pegar as stacks aqui com ela, mano. Vamos ver. Beleza? Entra aqui. Poderia ter dado hit nela facilmente agora. Ela cairia no chão. Mas não quero derrubar ninguém. Eu quero matar. Beleza? Mais um bagulhinho aqui. Agora ela vai camperar a cheque. Vou dar um bagulhinho aqui. Ok, amiguinha. Vou pular aqui. Ela não veio pra cá, não. Ok. Eu ouvi ela aqui. Agora vamos conseguir a cheque. Beleza? Agora sim vamos vazar completamente dela. Só vai, só vai. Só vai embora, só vai embora, querida. Só vai embora. Precisa me... Bom, não. Terceiro stack. Bora. Agora sim é a hora que a gente vai matar geral. Só. Bora. Primeiro já. Foi o primeiro já. Foi o primeiro. Beitamos ela aqui. Ela chegou que eu não tava nem indo nela. E aqui enfiando o cano nela, né? Sem maldade nenhuma. Porque é o cano ali, tá ligado? Sem maldade, velho. Beleza. Eu vi que tinha um cara por aqui, mano. Vamos dar um chutinho aqui, velho. Eu vi que o cara tava aqui. Mas depois que eu peguei a nela, ele deve ter ido embora pro outro mar. Deve ter ido por causa de um infarming aquele cara ali que tava ali. Vendo eu matar aquela nela. Ok, agora tá todo mundo com... Com o cu na mão. O cu na mão, né, velho? Ok. Vou pra cá. Ela vai pular aqui de novo? Não, não é louca, né? Agora eu vou tentar pegá-la de surpresa aqui por cima, quer ver? Tá. Ela ficou aqui. Ok. Tá, não tem como eu matar ela aqui. Eu tenho que cortar pra cá? Pera, tá dando certo a estratégia. Tá, agora parou de dar certo. Agora eu só vou nela, então. Não tem como eu... Dá pra derrubar ela aqui. Dá o bait pra derrubar. Só que não pra matar ela. Então a gente só quebrou a parede mesmo. A gente não quer derrubar, né? E ela foi pro lugar meio errado, hein, mano? Tem alguém aqui, ó. Só o Coran, né? Quis nem saber. Ok. A Jenny voltou pra cá. O Flick vou pra cá. Eu volto aqui. Ela tá morta. Perfeito. Ó, peguei ela no reflexo, mano. Perfeito, mano. Nice. Maybe tomorrow. Meu Deus, vem aí de novo. Meu Deus, esse é don't tabu. Mano, esse é... O Mars voando, como é que eu não quero? Ela vai entrar no armário, esse pá. É, vai entrar. Beleza. Não tem problema. Geralmente o cara fazia espatrular, tá ligado? Ah, ele não vai matar. Eu vou entrar no armário, tá ligado? Ah, não tem problema, velho. Whatever, tá ligado? Eu vou deixar ela no chão. Não vou enganchar não, porque ela tem risco de se matar no gancho. Ok, eu vou deixar ela no chão mesmo. E vamos procurar o outro cara. Aí depois eu faço igualzinho o Fizz com o Jeff, tá ligado? Igualzinho o Fizz, velho. Deixa eu ver se o Geraldo tá chutado ainda. Não, o cara tava por aqui, velho. O cara tava por aqui, mano. Eu não sei se eles vão deixar eu matar eles, porque eles vão sempre entrar no armário. Se eu dominar, tipo, muito, muito mesmo, eles vão sempre entrar no armário pra eu não matar eles, tá ligado? Pra eu não conseguir fazer o que eu quero. Triste vida. É muito difícil tu conseguir matar os quatro na última. Nossa, não sei nem como é que eu consegui, velho. Os caras não entraram no armário nenhuma vez. Foi muito bom pra mim, de verdade. Deixa ela no chão procurar. O outro pode estar, tipo, dentro do armário, na cara do Pempolho, tá ligado? Pode dizer onde ele pode estar, mano. Tinha que ter um barbecue, né, nessas horas aqui. É interessante usar barbecue nessa build. Ai, que bosta. Que aí eu vejo o cara no barbecue GG, tá ligado? Pô, eu não vou focar aqui em matar os quatro, não. Por mais que eu queira muito, acho que não vai dar. Eles vão se esconder muito, tá ligado? Não vai dar pra eu matar os quatro. Então, vamos enganchar ela mesmo. Enganchar, apagar meus pontinhos. Se o cara salvar, beleza. Eu acho que ela vai se matar. Eu tenho essa intuição de que ela vai tentar se matar no gancho. Ela não vai, tipo, querer jogar a partida. Mas pode ser que ela só seja a salva pela mina lá, ou whatever. Essa aqui também, beleza. Vamos ficar olhando por aqui, ó. Ver se ele vai salvar ela ou não. Ó, eu tô bem longe. Tô deixando ele, ó. Ih, eu acho que eu vi. Acho que eu vi, mano. Não, não vi, não. Peraí, só. Ela tentou fugir. Não sei se ela vai se matar. Eu acho que provavelmente ela vai, velho. Se ela ver que o cara não vai salvar, ela vai acabar se matando sim. Tô matando de instante pra ver se ele salva, mas eu não sei se ele vai salvar não, velho. Que triste, mano. Ah, não, velho. Salve ela aí, na moralzinha, mano. Não tô nem perto de você, mano. Mas salve ela aí, velho. Que aré, ai, mano. E a Hatch, eu não posso nem procurar ela, porque ela não spawnou no mapa ainda. Ela não tem como nem camperar a Hatch quando ela se mata, tá ligado? Quando ela morre no gancho. Ó, o cara tá muito safe, velho. Na moral, o cara não aparece de jeito nenhum, velho. É, tá vendo? Eu sabia que ela não ia ser salva. Eu não tinha certeza que não. Porque o cara, primeiro, que ele não foi rir lá, tá ligado? Segundo, que é questão de lógica. Ele não ia salvar ela nunca. A Hatch geralmente nasce aqui no meio. Vamos ver se ela vai nascer agora. Se nascer, Gigi, eu mato ele também. Ah, eu queria muito se tivesse nascido, velho. Tô muito triste. Se ele fugir, eu vou ficar muito triste, mano. Ah, não. Eu preciso achar essa Hatch. Por favor, acha a Hatch, velho. Please, acha a Hatch, mano. Por favor. Por favor, velho. A Hatchzinha aparece. Hatchzinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Por favor, aparece. Mano, esse mapa não é difícil de achar, velho. Esse é o problema. Se eu não achar, o cara vai achar, velho. Oh, meu Deus, né? Por favor, Hatchzinha, cadê você? Não tá em lugar nenhum essa pêmba. Eu olhei o mapa inteiro já, velho. Posso estar na check, eu não ouvi. Mas eu teria ouvido. Ah, teria ouvido sim, é. Perfeito! Eu não lembro dela ter nascido na check, não. É raro ela nascer na check nesse mapa. Mas geralmente é aqui no meio, ou... Numas jungles aí da vida. Mas ok. Só se ela tiver chave que ela foge. Mas se ela não tiver, é GG pra ela, mano. Não tem como ela fugir. É só ficar patrulhando a porta agora. Eu vou até cortar essa parte, né? Porque é a parte chata. Só vou ficar olhando pra ela pra cá, esperando ela aparecer, tá ligado? Hello, amiguinho. Não tinha o que ela fazia, velho. O máximo que ela vai conseguir é me segurar aqui até acabar tudo, tá ligado? Eu vou cortar pra cá, porque aqui ela fica numa dead zone, tá ligado? Aqui, ó. Quebra aqui, ó. Beleza. Agora eu tô bem pertinho. Ela vai entrar no armário, né? Pode crer. Eu imaginei que ela fosse fazer isso. Tá vendo? Os caras não deixam, né, velho? Os caras não deixam que ele ia ser feliz, né, mano? Isso é muito triste, velho. Isso é muito triste. Calma aí, eu vou tentar fazer uma coisa. Vou tentar fazer uma coisa, velho. É questão de... Ah, mas ali tem... No basement tem um armário, né? Ela vai entrar no armário também. Vou tentar levar ela pra longe de armário, tá ligado? Vamos ver se eu consigo. Mas acho que não vai... Tem armário tudo quanto é canto, velho. Ok? Ah, eu tinha que ter levado ela aqui pra esse canto, né? Que eu conseguiria, mano. Vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha. Não vai entrar no armário, por favor. Por favor, amiguinha. Ah, triste. Que triste, velho. Não, amiguinha. Não, amiguinha. Calma aí, eu vou tentar fazer a última coisa. Vai ser a última estratégia. Vai ser a última estratégia. Pera aí. Eu acho que vai acabar o tempo antes disso. Que triste, mano. Não, não, não. Não, não, não. Calma aí. Vamos ver se ela fica presa aqui. Ah, ela me atravessa. Que tristeza. Nossa, que raiva. Não! Não! Eu fiquei nervoso. Ai, eu... Meu Deus. Eu fiquei nervoso. Ai, eu falei... Meu Deus. Eu fui desesperado a tentar matar ela. Acabei dando hit. Tinha que ter chegado um pouquinho. Um centímetro mais perto. Ah, não, mano. Ah, mano. Não tem problema nenhum, né, velho? Tá valendo, mano. Essa hora é questão de honra mesmo. Mas tudo bem. Não tem problema. Que bosta, velho. Ah, mas tá bom. Foi uma excelente partida, velho. Fez até mais pontos que a outra, velho. Foi muito bom, de verdade, mano. Os caras não deixaram. Os caras campeando das coelhas. É sério que o cara tá reclamando. O cara tá reclamando que eu campeei as portas. Meu Deus. O cara é uma lenda, né, velho? O cara reclamou que eu campeei as portas, mano. Aí... Aí eu tinha que... Ah, ninguém merece. Mas enfim, vai. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Um videozinho bem diferente. Fazia tempo. Que eu não trazei um video do Tombstone em Maia. Fazia meses e meses. A última vez, acho que foi em Maio de 2019 que eu trouxe. É uma build muito legal de usar. De verdade, mano. Quando dá certo, é perfeito. Fechou? Fala nos comentários que eu traga mais vezes essa build aí com mais ou o próprio Maia com outras builds. Fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve aí no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. 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 Um abraço.